O Brasil está no quinto lugar quando se fala em produção de energia solar no mundo, né? Esse ranking tem atraído a população para adesão ao sistema fotovoltaico em casas e empresas. Além de beneficiar economicamente, o meio ambiente agradece. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. A produção de energia renovável, limpa e sustentável acontece por meio da captação realizada por painéis fotovoltaicos Sobre telhados de casas e coberturas de empresas, eles estão lá, trabalhando para baixar os custos da fatura da energia elétrica. Falando de forma bastante simplificada, a luz solar, que incide sobre o painel fotovoltaico, carrega energia, possui energia. Quando a luz solar incide sobre a superfície do painel fotovoltaico, Essa energia é absorvida por elétrons do material do módulo fotovoltaico. Esses elétrons que ganharam energia são responsáveis por circular pelo circuito elétrico, transferindo essa energia para o próximo estágio. A fonte foi ganhando mercado e o preço para a montagem da mini usina está mais em conta. Antes a gente trabalhava com um inversor para receber várias placas, que podem ser de duas até cem placas, por exemplo, dependendo do tamanho. E hoje a gente já trabalha com um equipamento que é mais individual, que é um microinversor. Ele trabalha individualmente com as placas e isso faz com que o sistema tenha um aproveitamento melhor da geração, com a mesma quantidade de placas que o outro equipamento, e além de ser um equipamento mais seguro e também com a garantia mais estendida. Há geração desse tipo de energia em dias nublados? Sim, só que a autonomia diminui proporcionalmente à produção em dias ensolarados. Em dias nublados, os módulos fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos, vão gerar de forma limitada, devido à redução na incidência de luz solar. Porém, nós brasileiros temos o privilégio de construir uma matriz elétrica composta por grandes hidrelétricas. Dessa forma, os reservatórios das hidrelétricas funcionam como baterias, fornecendo energia durante esses dias nublados e trabalhando de forma a compensar ou de forma integrada com os sistemas fotovoltaicos. A energia solar fotovoltaica é a energia produzida através da luz do sol. Quanto maior for a incidência de raios solares na placa, maior será a quantidade de energia produzida. Esse mercado detém apenas 8% da matriz nacional. Este aparelho é um passo para o futuro da geração. Ele otimiza o sistema de captação e transmissão para a rede. O orçamento agradece, além, claro, de beneficiar o meio ambiente. Hoje, além dele ser um equipamento que está já com um custo mais acessível, a gente consegue também fazer isso sem tirar nenhum capital do bolso, que é fazer um financiamento, alguma coisa assim, sem tirar nenhum capital. E é um equipamento que a gente tem uma vida útil de garantia de 25 anos. Então, por mais que você faça um financiamento de 4, 5 anos, você ainda tem 20 anos para frente para poder utilizar dos benefícios que o sistema te traz. Consumidores conseguem economizar até 95% na conta de energia elétrica, levando em conta fatores como tarifas de concessionárias e taxas, como a cobrança de iluminação pública, que não deixa de constar no boleto. Para ter uma análise básica, para a gente saber o que são os pré-requisitos para você ter, primeiro, você ter uma conta de luz, que anualmente ela vem sendo reajustada, o valor. Você ter um espaço de telhado ou de solo, em caso de fazendas, ou até comércio, indústria também, ter área de telhado ou em volta para você fazer a instalação. E ter rede. Então, se você tem um relógio bifásico, até um monofásico, a gente consegue fazer a alteração do relógio também, seja ele no bi, no tri ou até em média tensão, você está apto a fazer a instalação. Aí, né? Fonte sustentável, né? Esse país é rico, né? Recentemente foi descoberto essa inovação aí. Ainda mais a gente nessa região com sol tão forte, né? É, tem que investir.